Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. Gratidão pela tua presença. E hoje eu vim a trazer o áudio do nosso amado, querido Vital Froze, deste sábado. Tô te trazendo agora, sim, porque antes de tudo, eu quero fazer uma introdução. Que você medite nestas palavras que ele vai trazer, que é uma mente fantástica, que nos traz a reflexão para o aqui e para o agora. E ele recomenda o título de O Ontem Já Não Existe Mais. E no decorrer do áudio, ele aborta diversas áreas que é importante a gente começar a refletir sobre elas, a meditar sobre elas, em como é importante aquilo que a gente tá fazendo, as escolhas e a nossa consciência presente no momento de agora. Algumas preocupações realmente não valem a pena a gente ter. Ele cita sobre as crianças que estão nascendo, o quanto elas vêm neste momento para a Terra, muito mais para nos ensinar do que para que a gente as ensine. Mas não vamos esquecer que a educação que a gente dá para as nossas crianças e o apontamento dos caminhos é muito importante. Então, reflita neste áudio incrível. Medite no que você tem se alimentado em questões de vídeos, áudios, postagens. Ainda existe uma grande gama de pessoas encarnadas, sim, achando que estão trabalhando para a luz e fazendo um desserviço a toda a humanidade. Então, faz o filtro daquilo que você ouve e que você se alimenta, que você alimenta a sua alma aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social. Leva a mensagem para o teu coração e, se fizer algum sentido, você compartilha. Se não, para de assistir na hora. Não frequencie com aqueles que estão aqui para derrubar o trabalho lindo que a luz está fazendo. E, com certeza, a luz sempre vence e sempre vencerá. O trabalho é de dentro para fora. Faz o trabalho dentro de você e, com certeza, o que vai se manifestar aí fora, diante de você, será cenários incríveis e inimagináveis. Vamos para a mensagem do Vital. Gratidão. Deixe seu like, compartilha e namastê. Gratidão, Vital. Amo você. Que Jesus te abençoe. Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado. Dia 22 de julho do ano de 2023. Como está sendo todos os sábados uma oportunidade de trazer até vocês aqui alguma mensagem, hoje nós vamos também utilizar desse tempo e dessa prática para trazer mais algo que possa, eventualmente, auxiliar as pessoas, esclarecer e também trazer um pouco de conforto, de ânimo, porque, de fato, estamos atravessando os últimos metros da grande caminhada da alma e agora tudo vai se acelerar, como já foi dito tantas vezes. Então, hoje eu trago um tema e vamos intitular O Ontem Não Existe Mais. Por mais que alguém diga, não, não é bem assim, claro que existe ontem, sim, como o passo anterior a esse que está sendo dado agora, né? Na verdade, nós não podemos apagar a nossa história, não podemos apagar a nossa vida passada nesta existência atual e nem nas vidas, nas encarnações anteriores. As experiências não podem ser apagadas. Eu já disse uma vez que, se você aprendeu a tabuada lá nos primeiros anos da escola, depois você evoluiu, foi subindo de curso, ano após ano, mas a tabuada você lembra até hoje, senão você hoje não saberia fazer contas mais complicadas, né? Porque o aprendizado é assim, ele permanece, permanece na nossa consciência, na nossa história, às vezes ele fica no subconsciente, mas ele está dentro de nós, nada é perdido. Quanto mais é a nossa história como alma encarnada, nós temos centenas, até mais de mil encarnações, então são tantas experiências, e tudo isso vai continuar com a nossa alma. Foi deixado de lado momentaneamente por causa do velho do esquecimento, porque é assim que funciona o aprendizado nessa escola terrana, mas agora, na medida que a alma vai ascensionar, ela vai lembrar do seu passado. Todas as experiências, detalhe por detalhe. Só que antes disto, nós temos que finalizar essa caminhada, falta muito pouco. Então, o tempo se apressou muito nos últimos anos, né? E agora está realmente rápido. Veja bem, nós estamos já indo para os últimos dias de julho de 2023. parece que o Natal, o Ano Novo foi ontem, de tão pouco tempo que faz. Janeiro, fevereiro, parecia tão perto, e já estamos indo para o oitavo mês do ano. quando nós dissemos o ontem não existe mais, de fato, ele já há pouco serve aquilo que foi ontem para o dia de hoje. E o amanhã também não será mais o mesmo que hoje. nós precisamos ter um pouco de consciência que o tempo agora é muito importante. Embora saibamos que logo mais o tempo será só o presente, o passado e o futuro vão se fundir no presente. Isso faz parte da nova Terra, da quinta dimensão. mas nós temos sim que entender que os dias agora são muito importantes para serem jogados fora. Temos que dar muito valor. Muitas almas estão sendo retiradas agora da da fisicalidade. Faz parte, né? Da troca de almas da Terra. Seres estelares, sementes estelares, grandes almas do passado estão reencarnando agora. Há uns dois anos, mais ou menos, foi colocado aqui nas redes, né? Que muitos dos grandes personagens da história da Terra, da humanidade, estariam agora voltando para fazer parte da grande festa, da transição planetária, do final da transição. Então, foi dito também que iria haver mais, um aumento maior de desencarnes e um aumento maior de nascimentos, de crianças. E é o que a gente tem observado agora, principalmente do ano passado para cá, né? 2022, 2023. Essas almas especiais estão vindo agora. São seres iluminadíssimos. Nós teremos de volta aqui na Terra os grandes mestres da pintura, da renascença, do renascimento, né? Os grandes navegadores, os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes médicos, né? Do tempo da Grécia Antiga, de todas as civilizações, dos músicos, né? Famosos, os artistas, artistas que realmente produzem arte, não vamos confundir com certas artes de hoje que realmente nada a ver, né? A verdadeira arte. Todos estão voltando. Aqueles que contribuíram muito para o avanço da humanidade neste planeta, voltam agora. É uma benção, né? Vocês que estão tendo filhos e netos agora, prestem atenção nessas crianças que estão chegando. E não se preocupem, como muitos já me pediram, como tratar essas crianças, como saber cuidar delas. eu sempre digo, prestem atenção no que elas podem ensinar. Elas têm muito mais para ensinar do que para serem ensinadas. São almas realmente muito elevadas. e também tem muitas pessoas que estão finalizando o seu tempo. Não é preciso se preocupar se vai aumentar o número de mortes, porque cada um veio para esta encarnação com um tempo, uma validade, né? Uma data de vencimento, como se diz, né? E chega a hora, vai, né? Não quer dizer que todos os que moram e vão embora da Terra são exilados, e também não quer dizer que todos os que morem vão ali trabalhar no plano astral e depois vão voltar. Morre, desencarna, a alma que está no seu tempo de partir. Nem antes, nem depois. Não há nada nesse mundo que faça mudar essa lei natural, porque senão a alma não teria nenhuma autonomia para fazer um plano de alma individual. ela teria que se sujeitar a uma loteria. Sorte ou azar? Não, isso não existe. Então, aconteça o que acontecer, não importa. Cada um está dentro do seu tempo, do seu plano. Não há como fugir. Nós já morremos quantas vezes, né? Eu sempre digo, se você tem mil encarnações com esta, e você desencarnou 999 vezes. Falta mais esta para completar as mil, né? Então, onde que pode estar o medo? E medo do que? Nós estamos, na verdade, apegados. E nós temos que desapegar, já foi dito isso aqui também, desapegar, porque agora é um tempo de desapego. Nós somos almas imortais. nós não vamos, caso desencarne, ainda levar nada daqui. Somos almas que não desencarna, porque não é matéria. E a matéria, tudo que é matéria, ainda é matéria. Com o tempo, muda também a matéria aqui na Terra. Então, agora nós estamos nesse tempo de finalização. é fácil de perceber isso. Quando se dizia que o Apocalipse viria no final de um tempo, fechar um ciclo, apesar de ser interpretado de uma forma erônea, trazendo como uma tragédia, na verdade, é uma maravilha o Apocalipse, porque ele traz a revelação daquilo que estava oculto, da verdade. Então, nós vamos ver agora, rapidamente, muito, muito ainda este ano e talvez ano que vem, muitas revelações, verdades que estavam escondidas as sete chaves, que vão trazer a libertação da humanidade. Essas verdades, elas estão em todos os sistemas, em todos os lugares, em tudo aquilo que nós conhecemos. É preciso que essa verdade venha realmente. Para vir a verdade, muita coisa vai ser exposta. E tem algo ainda que pode, sim, trazer um pouco de choque, mas não tem problema. Não se preocupem tanto com isso, porque nós sabemos que tudo que vai vir é para o melhor. então vamos comemorar, vamos comemorar esse tempo, vamos viver com alegria, com coragem, com fé, com confiança. Existe um plano divino e nós somos esse plano divino, nós somos parte desse plano divino. Por mais que nós tenhamos o plano individual e coletivo, nós temos este plano divino que abrange tudo e todos, o planeta como um todo, inclusive os reinos deste planeta, a própria consciência deste planeta. Tudo está dentro do plano maior. Nada e ninguém pode mudar o que está por vir. O que se vê ali, o caos, é aquilo que realmente está se manifestando para deixar de existir para sempre neste planeta. Lembre-se disso. Sempre, todos os dias. Aquilo que parece o drama ali fora, o caos, é uma demonstração de resistência exatamente das energias daquilo que vai ser dissolvido neste planeta. e junto disso, nós temos então também coisas nossas, pessoais, como sintomas. Preste atenção nos sintomas. Quantas vezes já falamos aqui em sintomas? Sintomas da ascensão, sintomas da atualização do DNA, sintomas das novas energias entrantes, da mudança da frequência do planeta, tudo isso traz muita, muita instabilidade energética, variações energéticas, porque precisa estabilizar essa frequência. é certo também que a maioria das almas que não vão fazer a ascensão não precisam sentir nada. Não tem graça, não tem sentido, não tem lógica. Aquele aluno reprovado da escola ainda faz as últimas lições, faz as últimas trabalhos, faz as últimas provas e preparar a formatura, ele não vai se formar. Está reprovado, pode já estar liberado para ficar em casa. Então, aqui também as almas que não vão fazer ascensão não precisam passar por certas coisas. Vai passar pela adequação, pela mudança energética, pela atualização da frequência as almas que vão herdar a nova terra. Mas isso é uma coisa lógica. para estar na nova terra, para ser aceito na nova terra, tem que estar na frequência da nova terra. Então, ali há mudança nos corpos físicos, emocionais, mental, espiritual, búdico, etérico, enfim, todos os corpos. Principalmente, principalmente, quando é questão de compreensão, de limpeza energética, de cura da ancestralidade, dos traumas, ele vai atingir o campo emocional, porque é lá onde ele se originou. já nós temos algumas coisas relativas à mudança do nosso DNA, que também vai mudar. Vai mudar no físico agora, porque o nosso DNA etérico, ele nunca mudou. O DNA etérico, mantém lá as suas 12 fitas ativas do DNA. O físico é que apenas eram ativadas duas hélices, duas frequências. Então, agora nós vamos ativar também no físico, aos poucos. Então, tudo se transforma em sintomas que, às vezes, são até desagradáveis. Mas, quando nós entendemos que esses sintomas que não têm causa, as pessoas vão lá, verificam, fazem os testes, os exames, e não tem nada. Porque, de fato, não tem nada. É tudo energia. E, até agora, não inventaram um aparelho que vai medir a energia ainda, né? Então, esses sintomas, quando nós sentimos, vamos começar a prestar atenção neles e ajudar o corpo. seja o emocional, seja o físico, vamos ajudar a estabilizar. Tem práticas, eu já falei tantas vezes, além das respirações, contato com a natureza, beber mais água, se alimentar de alimentos mais frescos, menos conservados, mais leves. Se ajudar um pouco, fazer alguma meditação, andar mais descalço, nem que seja dentro de casa. Claro que agora, no inverno, aqui no sul, é frio. Para andar descalço dentro de casa também não dá, mas você tem oportunidade de botar os pés no chão, na terra, ou no piso, ou então sentar. Você não tem onde sentar, senta na escada. O material da construção, ele é coisa da terra. Tem ferro, tem arreia, tem brita, cimento. mas o bom seria mesmo na natureza, na terra, na grama, na praia, no mar, na cachoeira, no rio, no meio do mato, abraçar as árvores, pegar os animais no colo. Fazer essa troca energética, isso ajuda muito. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos ver como isso funciona. E, acima de tudo, ter a consciência é um sintoma de ascensão. Então, você respira a luz, ilumina aquela parte do corpo onde tem o sintoma e depois expire, manda para fora aquela sensação de desconforto. Manda para o universo. O universo vai mandar lá para o sol central para dissolver aquela energia. porque nós vamos fazer a troca. Imagina aquela luz, aquele pilar, tantas vezes foi falado nisso. Faz um alinhamento dos seus chakras. Mentalize, porque nós temos um grande poder agora de cocriação. agora, agora você criou a frequência, você já está criando. É muito rápido. Então, você pode mandar energia para cada célula do seu corpo, cada víscera, cada órgão, ajustando, colocando em ordem. isso ajuda, ajuda muito. Aliviar os sintomas, porque os sintomas, às vezes, são, sim, muito desagradáveis. quando é físico, você sente no físico, então faça os procedimentos. Quando é emocional, lembre-se que não está no físico, embora um problema, um sintoma emocional, pode, eventualmente, ser transferido para o físico e causar um problema ali que pode se transformar até em doenças, obviamente. Quando é emocional, seja lá qualquer coisa, raiva, medo, culpa, vergonha, ressentimento, mágoa, uma, outra coisa qualquer que seja emocional, né, de tantos sintomas, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia. Lembre-se que isso faz parte do processo. Jogue energia positiva ali e transfira de uma preocupação para um alívio. Você consegue fazer isso. Se é uma coisa que você ainda, como eu já falei, de medo, se você tem medo, você já passou. Se você já passou, não passa mais. Tome consciência disso. Qualquer coisa, tome consciência. você tem uma história, um histórico. Você tem os registros das suas vidas passadas e é preciso limpar. Limpar essa energia para que não atinja o corpo físico também. sem contar que aliviando qualquer sintoma emocional traz também uma qualidade de vida bem melhor. Aqueles sintomas emocionais mais curiqueiros mais curiqueiros mais curiqueiros agora, além do medo, da culpa, da raiva, da mágoa, do ressentimento, também está vindo muita, muita ansiedade. Ansiedade é uma preocupação com o desconhecido, aquilo que ainda pode vir. então nós temos aquela emoção desagradável. Mas para que a ansiedade se você sabe que o melhor está por vir? você fez um plano de alma antes de encarnar e pediu o melhor para você. Não é preciso se preocupar agora. Se você pediu o melhor, o melhor vai vir. Claro, você precisa agir dentro dos preceitos daquilo que é ético, moral, tudo certo, senão, claro, você vai plantar sementes de erva daninha na tua horta. se o melhor está por vir, confia. A ansiedade também pode ser uma preocupação da alma que sabe que o tempo está chegando. Então ela sente aquela expectativa. Então a expectativa da alma vira em ansiedade. Certos casos se transformam em depressão porque a depressão é uma uma forma de desistência. A alma se sente pouco capacitada para vencer os últimos obstáculos e aí se entrega ao desânimo. Eu já disse várias vezes que a depressão ela é uma tristeza da alma. A alma se sente triste porque ela acha que não vai conseguir finalizar essa caminhada. E não é assim. Todos que estão encarnados têm condições. Claro que sabemos que talvez mais de metade não vão conseguir, então um pouco menos de metade vão conseguir. Mas é muita gente que vai conseguir. Um terço um pouco mais é alma para mais de metro como se diz por aí. Então esteja dentro desse grupo. Vamos fazer um pequeno esforço. Vamos confiar. Vamos trazer para dentro de nós alegria, motivos para ter essa confiança plena. Vamos deixar de lado notícias ruins, medos. Como se vê tanta gente ainda divulgando notícias ruins? Só para baixar a frequência dos outros. Vai mudar alguma coisa? Não. Pelo contrário, até pode mudar mas para pior. Se não é para mudar para melhor, que não mude. Quando nós vamos divulgar qualquer informação, é bom primeiro se questionar. Isso vai ajudar as pessoas? Vai trazer benefício para as pessoas? Vai servir para algo positivo? Se não, não divulga. De notícia ruim, você não tem que se preocupar porque tem aqueles que estão sempre prontos para divulgar. Não precisa você engrossar o caldo. Tenta passar notícias boas, notícias de confiança. Vamos elevar a frequência do coletivo e assim nós elevamos a frequência da Terra e vamos transformar essa transição final num tempo mais favorável. Nós fizemos esses dias uma energização coletiva para aliviar os efeitos mais devastadores daquele ciclone extraordinário que se formou uma coisa fora do comum como a própria meteorologia anunciou. E de fato foi além daquilo que é dito como normal, típico da região da época, enfim. A maioria, 99,9% das pessoas se engajaram nesta mentalização. Isso é fantástico. E de fato os efeitos foram bem mais suaves do que poderiam ter sido. É claro que se não foi visto coisa pior, então não se sabe o que podia ter acontecido, mas a gente sabe que teve uma ajuda muito grande energeticamente falando que trouxe para os patamares menores dos problemas que poderiam ser causados. mesmo assim eu acho que teve um ou dois comentários. Mas eu vi um comentário também num outro compartilhamento também que uma pessoa também que casualmente eu vi lá um compartilhamento e vi lá que tinha uns comentários e bati o olho num que também era criticando esse procedimento. Ora, como alguém pode criticar uma intenção coletiva voltada ao bem, ao bem comum? Isso é compaixão, é amor incondicional? Eu não perco meu tempo em cima disso, mas eu lastimo muito que tais almas ainda estão trabalhando ferozmente contra o aumento da luz nesse planeta contra a iluminação das consciências. É triste. Ah, porque um disse assim, ah, porque se um efeito da natureza natural e é a criação do divino também, nós não temos nem direito de pedir clemência. Ora, se não temos direito de pedir clemência, o próprio Cristo não falou isso, pedir e recebereis, a fé, a fé te salvou, como ele disse para aquela senhora que tocou na sua túnica sem 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 ninguém visse e ele percebeu e ele disse a tua fé te salvou. Quando ele andou sobre as águas enquanto os pescadores estavam lá gritando de pavor de medo da tempestade ele chegou andando sobre as águas amainou a tempestade e disse para os pescadores que eram seus discípulos também, né, homens de pouca fé. Cadê a fé? Temos que acreditar porque quando nós acreditamos nós colocamos a intenção positiva. Por isso agora também é dito que precisamos crer para ver. Aquele que não crê não vai ver porque ele não cria a frequência. nós estamos num tempo de cocriação plena. Muitas pessoas aqui relatam nos comentários de áudios de vídeos e por mensagens eu vejo isso toda hora. Quanta gente diz assim eu pensei e a coisa aconteceu. Eu transformei aquilo que eu precisava numa ideia e aconteceu. eu coloquei pensamento positivo e consegui. Olha, nós estamos indo para o final de uma caminhada e nós vamos ali adiante fazer os milagres que o Cristo fazia. Eu já falei isso tantas vezes aqui. Nós somos cocriadores. Nós vamos saber usar a energia taquiônica que é a primeira manifestação da energia líquida e energia material. a primeira transformação da luz em matéria são os taquions. Nós vamos fazer a multiplicação da energia e transformar em alimentos, em vestuário, em veículos, em casas, em qualquer coisa. Porque tudo que existe é criado pela luz, desde os minerais, os vegetais, os animais, tudo é criação da luz. Os próprios corpos humanos é criação da luz materializada. E se existe a luz que cria e materializa, naturalmente nós vamos poder replicar com a nossa intenção. Quando a nossa consciência estiver pura, sem interesse, sem querer dominar quem quer que seja, apenas pela necessidade. Se eu precisar comer uma fruta, eu vou imaginar a luz que criou aquela fruta, tipo uma laranja. A luz que criou o pé da laranjeira, que faz ela crescer, florescer primeiro, frutificar e depois com o tempo ficar madura, eu vou usar aquela energia instantaneamente e vou produzir uma laranja na minha mão. isso é replicação e nós vamos fazer isso muito em breve. O próprio Cristo dizia quando fazia os milagres, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Isso há dois mil anos, imagina agora. Nós não fizemos por quê? porque não acreditamos. Ah, mas será? Será? Quando você coloca o ponto de interrogação, você foi. A energia não cria. É preciso usar a energia plena, sem dúvida. E ninguém vai criar coisas que não sejam honestas, justas. Ah, eu vou criar um... posso criar um carro, um automóvel, então vou criar uma Ferrari. Não. Por que você precisa de uma Ferrari? Você pode criar um automóvel que seja útil para você. Um exemplo, claro. Nós não vamos ter no futuro automóveis, nós vamos ter algo que nos transporta, sim, também fisicamente, mas nós vamos nos teletransportar. que é muito mais interessante. Mas talvez tenha algumas etapas ainda para serem cumpridas e não se sabe exatamente como e quando isso vai acontecer. Cucria. Você pode. Vai acabar todos os problemas, porque na nova terra não vai ter problema. Mas antes disso nós vamos aprender a criar as soluções, a curar as doenças. Quantas pessoas fazem isso hoje? Os terapeutas quânticos, eles conseguem emanar energia e curar as pessoas, claro, depende também do mérito daquela outra pessoa, do esforço dela também, mas já se consegue isso. Quantas pessoas fazem isso? Porque tudo é energia, tudo é frequência. se a gente entra na harmonia da frequência, não existem problemas de nenhum tipo, muito menos doenças. Na nova terra não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, mas nós vamos aprender a curar primeiro. E vamos aprender a cocriar. cocriar qualquer coisa que nós precisar, por isso não vamos mais precisar tanto, claro, vai ter um tempo de transição, primeiro vamos ter que reharmonizar o nosso planeta, fazendo a despoluição do ar, da água, do solo, das matas, de tudo, nós vamos fazer muita coisa. As pessoas dizem, como é que vai fazer isso? Vai fazer sim, se eu posso criar, eu posso criar uma laranja na minha mão, eu posso desmaterializar uma garafa plástica que está lá enroscada na cerca na abertura do rio. Nós podemos fazer isso. Esses poderes nos são permitidos dentro de um certo tempo, então nós vamos fazer todo esse trabalho. Cabe a nós humanidade consertar aquilo que nós estragamos durante as centenas de encarnações. Não vai vir extraterrestre aqui juntar lixo lá da beira do rio, não. Quem vai fazer isso somos nós. Eles vão nos trazer tecnologia, sim, não vão dar apoio, mas é como agora a remoção daquelas pessoas, os encarnados que são agentes das trevas. Os extraterrestres não vão vir aqui buscar eles com um par de algemas. Os próprios encarnados vão se encarregar de fazer isso. Vai aparecer situações, vai vir as verdades e não vai haver mais dúvidas quem é quem e tudo vai se normalizar porque vai haver a justiça final nesse planeta, mas vai ser feita pelos próprios humanos, porque o mundo está cheio de gente boa. A questão é que os malignos assumiram os comandos e eles estão achando que estão com o planeta na mão. Não estão. Não estão. Negativo. Nem acreditem numa situação dessa, porque isso não vai existir. o que vai existir é mais um tempinho de resistência e depois tudo vai ser mostrado e não há para onde fugir, nem para onde correr, nem para onde se esconder. E nós precisamos trabalhar a compaixão. O não julgamento não cabe a nós julgar. Se eu não tenho essa tarefa, eu não vou julgar ninguém. Se você não tem essa tarefa, não vai julgar ninguém, vai ter aqueles responsáveis para fazer o serviço e quem é responsável vai assumir e pronto. Vamos fazer o nosso melhor, vamos pensar no melhor, vamos acreditar no melhor, porque nós agora vamos construir o nosso futuro. Se você se construiu até aqui o que você é hoje, você vai se construir agora rapidamente um novo ser. Lembre-se que esses dias foi falado, uma canalização que veio, que a nossa consciência vai agora avançar um tempo como nós conhecemos, um tempo linear de 3.000 anos num ano. Então, se a gente teria que encarnar aqui 30 vezes, numa média de uma vez cada 100 anos, para poder evoluir a nossa consciência em 3.000 anos, nós vamos ver isso tudo num ano. É uma maravilha isso. E nós vamos ver isso. A nossa consciência está se alargando rapidamente. Aquilo que ontem você sabia, conhecia, hoje já é totalmente diferente. Por isso, o ontem não existe mais. E o hoje e amanhã também não vai existir mais. E assim por diante. Tá bom? Espero, como sempre, ter trazido um pouquinho de ânimo, de esperança, de confiança, porque o melhor está por vir e está chegando. Então, agora, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Como seria para você expandir a sua consciência em três níveis? Você sabia que nós funcionamos através daquilo que visualizamos, calibrado com o que sentimos? Precisa estar em ressonância. E aquilo que nós sentimos calibrado com o que pensamos gera um comportamento. E quando este comportamento acontece, você pode mudar totalmente a sua vida. Por que as pessoas não conseguem criar, manifestar uma vida dos sonhos? Pensam uma coisa e sentem outra. E muitas vezes, não tomam ação nenhuma para modificar a sua realidade. Então, se você quer passar de nível, um novo nível de despertar, quer criar uma oportunidade, se tornar um novo humano, governador da tua própria vida, sair da escassez e da escravidão que o velho humano da 3D vivia? Vem para o Cápsulas do Despertar. Serão encontros semanais comigo durante um ano, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi até hoje, durante 20 anos. Eu vou resumir para ti aquilo que funciona em apenas um ano, uma vez por semana. Clica aqui, aonde tiver um linkzinho e saiba mais como funciona o Cápsula do Despertar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto